Eu sou sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil, consegui manter a fé Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei Só Deus sabe o que eu passei O sol se escondeu durante o dia E a lua, a noite não apareceu E na tempestade forte, ter vitória eu decidi É um milagre eu estar aqui Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu Deus protegeu minha vida E nada me aconteceu Eu alcancei a vitória E vi brilhar a luz Eu já não ando em perigo Eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus O sol se escondeu durante o dia E a lua, a noite não apareceu E na tempestade forte, ter vitória eu decidi É um milagre eu estar aqui Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu Deus protegeu minha vida E nada me aconteceu Eu alcancei a vitória E vi brilhar a luz Eu só não ando em perigo Eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus